Pronto, chegou o dia, manos. Vamos pegar esse Barcelona e vamos fazer esse time não ser um fracasso na Champions League igual na Vida Real. Bom, vocês viram que o Barcelona essa temporada na Vida Real contratou bem, mas a Champions League é fracasso total, tá? Pode até ser que tenha passado de fase, eu tô fazendo esse vídeo antes do jogo aí decisivo, mas convenhamos, é praticamente impossível. E olhando esse time aqui, a gente tem que dar uma reformulada, o time contratou bem essa temporada, tem Lewandowski, tem Rafinha, tem o meio campo bom, mas eu acho que o Barcelona precisa fazer uma coisa não só aqui no jogo, mas na Vida Real também, se livrar de alguns jogadores velhos. Agora galera, uma coisa muito legal, então presta atenção aqui, ó, é coisa boa pra vocês, se estão ligados no futebol, o melhor aplicativo que tem em futebol, tem várias notícias, estatísticas, tudo atualizado, simples e fácil pra vocês, pois é, vocês sabem também que dá pra assistir a Bundesliga lá ao vivo e de graça, basta você baixar o aplicativo. E agora eles estão aí fazendo uma parceria incrível com o Peleja, tá? Então eles estão fazendo uma série do Campeonato Alemão, pra você não perder nada disso, você pode assistir essa série no aplicativo ou então no canal Peleja, eu acho que, mano, pra galera que curte futebol mesmo, vale muito a pena, tá? Sensacional, já saíram dois vídeos da série, tá? Então assim, ó, não perca tempo. E agora a parada mais legal de todas, eles estão aí fazendo um concurso e você pode ganhar camisas de futebol oficiais do Campeonato Alemão. Tem Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Leverkusen e outros times. E como faz pra participar de tudo isso? Primeiro você baixa o aplicativo, tá? Simples e fácil. Depois você vai no link que tem na descrição ali pra preencher o formulário, esses formulários que vocês estão vendo aí, ó. E não se esqueça de responder essa perguntinha aqui, ó. Qual é o seu time favorito da Bundesliga e por quê? Manda lá e boa sorte. Numa dessa você vai conseguir ganhar aí uma camisa do Campeonato Alemão. Cara, oportunidade incrível e não só pela oportunidade em si de você ganhar uma camiseta oficial de um time do Campeonato Alemão, então essa série que eles estão fazendo com o Peleja é sensacional pra galera que é amante de futebol, mano. Fica a minha recomendação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vale muito a pena conferir no aplicativo ou no canal lá do Peleja, tá? Dessa força também porque o OneFootball tá sempre junto aqui com a gente. Ah, outra coisa importante. A promoção vai até o dia 31 de outubro. Depois você não vai mais conseguir participar, tá? Então também fique ligado na data. 31 de outubro é a data limite pra você conseguir aí participar dessa promoção incrível. É isso, mano. Aproveitem essa oportunidade, vai no link, baixa o aplicativo e assista a série. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Primeiro deles é Piquet. 35 anos, super identificado com o time, mas pelo amor de Deus, né? Chega de Piquet. Sim, eu demiti o Piquet, nem vendi. Sérgio Roberto, gente. Chega de Sérgio Roberto, pelo amor de Deus, vaza. Busquets. Eu acho ele muito bom jogador ainda, tá? Vou deixar ele por enquanto aqui, mas a gente vai ter que trazer um cara melhor pra posição dele. Ele vai ser reserva. Jorge Alba, vamos usar ele como moeda de troca. Isso mesmo. Tem 85 de overall, mas 33 anos, né, gente? Vamos também. Ele e o Busquets a gente vai usar aí como moeda de troca e vamos trazer outros jogadores. Nosso principal objetivo é não passar vergonha na Champions League. Conseguir chegar pelo menos na semifinal. Eu acho que semifinal seria aí um feito em tanto pro Barcelona, depois de passar aí várias vergonhas temporada, pós-temporada nos últimos anos, né? Sendo eliminado precocemente, tomando goleadas vexatórias, sendo um saco de pancada do Bahia de Munique. Vamos ver se a gente consegue aqui dar ares novos ao time, né? Dar uma empolgação, trazer jogadores que façam a diferença e tirar a velharia, como a gente já demitiu dois ali, vocês viram. Antes da gente contratar, vamos ver como é que vai ser o time, tá? Olha só, eu vou botar o Rafinha titular, o Dembélé vai ser ou reserva ou vai... É, ele vai ser reserva por enquanto. Então deixa o Rafinha titular, Lewandowski, o Fatih aqui tá de boas. De Young, Pedro, a gente tem aqui um bom meio campo, principalmente pro futuro, né? O Busquets, a gente vai negociar ele. O Condé na direita, mano, não vai rolar não. Eu vou botar ele de zagueiro, vai ser Araújo e Condé. A gente vai contratar o lateral direito, o Jordi Alba vai ser reserva. Precisamos de um goleiro reserva também. E olha só, o Barça contratou Alonso e Beleirinho, mas pelo amor de Deus, né? Precisamos de cara pra fazer a diferença nesse time. Chega de passar vergonha. Bom, pra mais de acontecer, adicionei aqui vários jogadores que, se a gente conseguir contratar, vão chegar com status de titular. A maioria deles. Inclusive, vamos trazer o Golti de volta, né? O cara tem que ter uma estátua aqui. Ele é o... Mano, Barcelona e Messi, tudo a ver. Então a gente vai trazer ele de volta, nem que seja pra ser reserva. Aí se liga, Rafael Leão, Fabinho, Laporte, Hakimi e Davis. Vamos começar pela lateral esquerda com Davis, tá? A gente tem 1 bilhão pra transferência, meio que investindo e arrumando, reconstruindo esse Barcelona, evitando fazer o Barcelona passar vergonha. Essa é a verdade. Então, olha só, o valor de mercado do cara é 60 milhões. Estão pedindo entre 90, mas se a gente fechar 74 milhões, eles aceitam. A gente pode oferecer numa dessa o Jordi Alba. Ou eu posso deixar o Jordi Alba. Não, não, não. Eu quero me livrar da velharia, mano. O Alonso também é velho, mas tem 31, então vou oferecer o Jordi Alba mais 40. Vamos ver se rola. É, eles pediram 57 mais o Jordi Alba. Se a gente baixar um pouquinho isso aqui. Tipo... 50? Aceitaram. 50 mais o Jordi Alba. Então é isso. Já usamos 1 como moeda de troca. Bora pra cima do Hakimi, pra ser lateral direito titular, né? Valor de mercado 53. 53, a gente tem que fechar ali entre 82, porém 65 é um valor ali meio que pode dar certo. O Guardiola já trabalha aqui negociando os jogadores, né, mano? Deixa eu ver quem que eu tenho pra trocar aqui. Deixa eu ver laterais. Beleirinho, acabou de chegar. Alonso vai ficar. Tem um Baldé novo. Tentar negociar o Ferran Torres, eu acho. Não gosto muito dele. Não gosto muito do Ferran Torres. Vamos tentar oferecer o Ferran Torres, que vale muita grana. E Ferran Torres mais 10 milhõezinhos. Será que rola? Quero o Dembélé. Não, peraí, 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 peraí. Aí não, né? Então vamos no dinheiro mesmo. Oferecer 65 milhões, que era o valor que poderia dar certo. 69. Tá difícil negociar aqui, ó. O nível de tensão tá aumentando. Então eu vou aceitar já de uma vez. Bora lá, vamos fechar com o Hakimi. Tá tudo certo, né? O Guardiola faz tipo... Não, tá tranquilo. Vamos fechar isso aqui, mano. Laporte, zagueirão aqui já com uma certa experiência. Muito bom. Tá, 86 de overall. Chega pra dar um suporte nessa zaga que é nova, né? Com o Dé e Araújo. E olha só como ele tá caro esse maluco, mano. 76 milhões, mais ou menos, pra gente conseguir fechar com o Home. Novamente eu vou tentar usar o Ferran Torres. Vai embora. Vai embora, Praga. Sai daqui. E vamos oferecer aqui, mano. Vai vir então, né? Porque ele tava caro. Será que rola? Nossa, aumentou o nível de tensão. Todo mundo quer o Dembélé. Ah, sai fora, pô. Peraí, peraí. Então vamos oferecer aqui 69. Será que rola? Nossa, eu tô pedindo 94 pelo Home. Será que vale isso tudo? Oitentinha. Mandei pra oitentinha. Caraca, oferta final 91 milhões. Caro, hein? Caro pelo Laporte. Mas vamos aceitar. Depois eu vejo o que eu faço. Ainda temos Fabinho, Leão e Messi. O Fabinho. Caraca, caríssimo. A galera que vem da Premier League vem super faturada, né? 93 milhões pra gente conseguir fechar com o Home. E sempre tentando mandar embora essa praga do Ferran Torres. Caraca, aqui vai ter que ser grana, hein? Ferran Torres mais cinquentão. Vamos ver se rola. Nossa, rejeitaram e ainda pediram 116 milhões. Que grana absurda pelo Home. Tudo bem que joga muito, mas, mano, acho que tá muito alto isso aqui, hein? 86, vai. Oxi. Calma, tem que ser certeiro agora, rapaziada. 106 milhões pelo Fabinho. Ô, louco. O Klopp não quer liberar o Fabinho por nada, mas eu quero contratar, então não esquece. Rafael, Leão, pra vir pela ponta esquerda. Agora, eles têm que aceitar o Ferran Torres, tá? 75 milhões. Um valor aí que a gente pode estar fechando por ele. Será que alguém vai querer o Ferran Torres? Ferran Torres mais quarentão. Bora. Leva embora. Dembélé. Não é possível. Não, não. Dembélé vai ser importante pra gente. Dembélé vai ser importante, mano. Então não posso, não posso. Então, peraí. Vamos mandar... Busquets. Vai, Busquets. Vai embora também. Mas daí eu tenho que aumentar esse valor aqui. Tá 60. Então. Aceitaram o Busquets. Beleza. Vem Rafael Leão. E por fim, o Messi, né? Eu sei que muita gente vai falar, Lucas, por que não o Ney? Olha, é dispensar também. Seria da hora, mas convenhamos, né, cara? A gente vai ter ali Rafael Leão na esquerda. Fatih. O Ney é melhor que eles todos, né? É. Vou pensar no Ney também. Bom, pro Messi, cara. Cinquentão aqui. Cravado pra ele voltar. Proposta justa. É isso. Vamos agora fechando o contrato por nível de prioridade. Primeiro, laterais. As pedidas. O Davis tá aí. Não vou recusar nada. Vou aceitar. Vem pra ser titular. Então, lateral esquerdo a gente fechou. Agora vamos ver aqui a nossa negociação. Se foi boa, né? 50 milhões, mas Jordi Alba. Tiramos mais uma velharia do elenco. Vai embora. Nossa, foi péssimo. Não? Foi B. Não foi ruim não, hein? Ó. Foi ruim não, hein? Ótimo preço. Pô, Curto tira a negociação então, mano. Poderia ter economizado 8 milhões. 8 milhões. Tá, mas foi bom. Foi bom aqui. Não foi ruim não. Agora vamos pro lateral direito. Ele quer uma multa recisória de 150 milhões. Tá tudo bem. Vamos aceitar aqui o salário dele de 115. Mais uma bonificação ali pra ele. E agora, hora da verdade. Vamos ver se a negociação foi péssima ou não, né? 69 milhões, cara. Pelo Hakimi. Eu acho que tá de boa, hein? Ah, foi B também. A gente tá mandando bem aqui nas negociações. Não é A. Não é o máximo possível ali de nota boa. Mas tá bom. Poderia ter economizado 7 milhões. Não tá saindo muito fora não, mano. Eu acho que o time precisa tanto desses jogadores que a CPU aqui tá falando. Não, foi bom. Traz esses caras pro Barcelona que ele tá precisando. Vamos parar de passar vergonha. Prioridade agora, volante Fabinho. Aqui a gente vai tomar um F na negociação, certeza, mano. Pô, o Fabinho vai fazer... Eu escolhi o salário dele. Ele ganha 180 lá? Vamos cobrir a oferta do Zentão. Vamos ver se ele aceita. Ele pediu ali luvas. E depois de 5 partidas, um bônus de 910 mil. Pronto, temos Fabinho. Fabinho pra fazer essa volança funcionar. E agora é a hora da verdade, hein, rapaziada. Aqui deve ter sido péssimo. Aqui deve ter sido péssimo. Titular absoluto. Beleza. Vem pra ser titular absoluto. Nossa, ali ó. Boa compra não. D. Foi péssimo. Poderia ter economizado 29 milhões, mas o Klopp não queria abrir mão do homem, né? Essa é a verdade. Então eu tive que usar a minha grana aí pra isso. Agora a prioridade aqui, mano. Rafael Leão. Porque na zaga, apesar de a gente ter dois zagueiros mais jovens ali, a gente tem zagueiros bons até. O Araújo e o Condé são titulares, na minha opinião. Na ponta esquerda, a gente precisa de um cara já pra chegar destruindo. Então eu vou pra cima do Rafael Leão. Ele ganha 92. Ganha pouco, né? Então eu vou dar um 170 pra ele. Vamos ver se ele aceita 100 bônus aí. Aceitou. Tá. 170 pra ele foi maravilhoso. Rafael Leão. A gente contratou. Vamos ver agora a nota. C. Foi ruim. Foi ruim. Beleza. 66 milhões mais o Sérgio Busquets. A gente poderia ter economizado 15 milhões segundo aqui a dica de finanças. Beleza. Laporte e Messi. Vamos pra cima do Laporte. Mano, ele ganhou uma grana já alta lá no City. Eu ofereci ali 220. Ele vai pedir bônus. Não, pediu não. Então temos mais uma contratação. Ele foi caro também, viu? A galera da Premier League chega com um preço aqui, mano, batendo todos os limites, né? Cento e poucos milhões, noventa e poucos milhões. Péssima compra, né? Foi nota D também. Poderia ter economizado aí 19 milhões. Só pra vocês terem uma ideia, né? O pessoal da Premier League não quer largar os seus jogadores, então eles pedem alto. E agora chegou a hora de fechar aí com o Messi. Cara, o Messi tem que chegar com um salário astronômico. É o Messi. É o Messi. E agora, mano, trouxemos o ídolo de volta. O cara que fundou o Barcelona. Tô brincando. Mas é o ídolo de volta. Não tem jeito. Zidane é o empresário dele. Tô brincando. Não parecia. Tá aí. Ele voltou pra acabar com essa bagunça. Lembrando que quando ele saiu o time já tava uma bagunça, né? Direção fazendo um monte de besteira. Gastando o que não podia. Tava um absurdo. Cheio de erros lá. E agora a gente acaba... Tenta acabar com isso, né? Contratando um time competitivo. Jogadores jovens. Dispensando a velharia. E aí, ó. Guardiola só de olho no Messi. E essa assistente que tá em todas, né? Tá em todas. Ó, o Messizinho... Não, 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 não. Vai ser o camisa 10. Esquece. A gente vai mudar isso depois. Tivemos que trazer o homem de volta, rapaziada. Guardiola e Messi. Os dois, né? Trouxemos os dois de volta. Não tem jeito. Vamos ver agora a nota da negociação. Foi D também. Foi D também. C. Foi C. Não foi tão ruim tão, né? Poderia ter começado 8 milhões. Tá bom. Bom, rapaziada. O time ficou dessa maneira. Lewandowski, Leão, Rafinha, titular. O Messi tá no banco por enquanto. Temos De Jong e Pedro ali no meio campo com o Fabinho fazendo a volância. Condé, Laporte, Davis, Hakim e Ter Stegen. Não contratei um goleiro reserva. E nem vou deixar goleiro reserva no banco, tá? Vamos ver se vai dar certo essa loucura aqui. O capitão vai ser o Ter Stegen ou então o Lewandowski. Lewandowski vai ser o capitão do time. Bom, uma parada que eu vou fazer, que eu falei pra vocês, né? É o Messi, camisa 10. Não tem jeito. Quem perde a 10 é o Ansufatina. Ansufatica a 10. Tá maluco. Deixa o Messi aqui com a 10. E bom, rapaziada. Como eu falei, nossa ideia é não passar vergonha na Premier League. Mas o time vai disputar campeonato de pré-temporada, La Liga, outras taças por aí, né? E a gente vai dar uma simulada agora, né? Olha, reforçamos bem, ao meu ver, o time. Nas suas principais carências, né? Laterais e volante ali. Meio campo nem mexi, mas a gente tem meio campos excelentes com o De Jong e o Pedre. E vamos simular até metade do ano pra ver como que esse time vai encaixar. Então eu volto em janeiro. Voltamos. Vamos ver se esse time tá no caminho certo, né? Chega de passar vergonha. Meu Deus do céu, mudou o fundo. Eu pensei que tinha sido demitido. O Guardiola é brabo. Não vai ser demitido nunca. Ou vai? Bom, rapazes. La Liga, não, né? Segundo lugar. Bom, pelo menos o Real Madrid não tá em primeiro. Mas a gente tá atrás do Sevilla. A gente teve aí 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Eles estão aí com uma derrota só. 3 pontos de diferença. Estamos bem. Não estamos mal. Mas confesso que fiquei impressionado pelo fato do Sevilla estar em primeiro. Poxa. Supercopa rolou. Vai rolar ainda, na verdade. A gente vai pegar o Betis. Copa da Espanha. Aqui está na sua primeira fase. Campeonato pré-temporada, rapaziada. Não ganhamos, tá? Ficamos em segundo. Se é que tem vencedor aqui. Mas a gente não ficou em primeiro, não. Tá ali, ó. Cinco pontos. O EFA Super Cup aqui. Real Madrid ganhou do Frankfurt por 3x1. E Champions League. Será que deu ruim? Não é possível, mano. Passamos e vamos pegar o Benfica. Na vida real, o Benfica está embaçado, tá? Aqui eu não sei. Ainda assim, passamos em segundo. 11 pontinhos atrás do Bahia de Munique. Olha só. A gente empatou o primeiro jogo na Alemanha. O que foi ótimo. Não passamos vergonha. Já é um ponto positivo. 1x1. Perdemos para a Inter em casa. Aí virou vexame de novo. Depois a gente venceu por 3x1 o outro time, o Victoria. Fora de casa. Empatamos com o Victoria em casa. Ou seja, a nossa campanha em casa horrível até o momento. Vencemos o Bahia de Munique. Olha. 2x1 em casa. E depois 1x0 fora contra a Inter. E isso nos deu a segunda colocação do grupo, que é ótimo, né? Vamos pegar o Benfica, como vocês viram ali. O Benfica. O Benfica passou em primeiro com 10 pontos. Mas, ó, Juventus também 10 pontos. E detalhe, o PSG não passou, hein? O PSG não passou. Central do elenco, para ver a estatística. Vamos lá. Lionel Messi é o artilheiro do time com 14 gols. Então, sua volta está sendo mais do que boa. Está sendo excelente. E 5 assistências, né? Em 25 partidas. 14 gols. Ótimo. Rafael Leão. Contratação encaixadíssima. Já está com 86 de over. Ele tem 12 gols. E o Lewandowski fazendo aí 10 golzinhos um pouco abaixo, né? Griezmann. Chamar de volta. É isso. Só para tirar esse reforço do Atlético de Madrid. É isso. De Jong aparece aqui bem também, com 9 assistências. 6 gols. QC, Fabinho. Deixa eu ver aqui assistências. É, o De Jong é o que tem mais. O Pedro está em segundo. Claramente, CPU aí, quando eu estou simulando, mexe na escalação do time. Então, o Messi, que é reserva, tem sido titular e tem jogado bem, né? Mas, ó, aparentemente o time está bem. Está todo mundo positivo. Ninguém está negativo. Só os reservas aqui, que não tem jogado muito, acredito eu, como é o caso do Dembélé e do Gavi. Do Gavi aqui com 80 menos 3. E o Dembélé aqui, 84 menos 2. Ferran Torre safado. Será que você está jogando? Escondido e eu não sei. Cara, confesso que não tem mais o que a gente contratar aqui. O time é muito bom, tá ligado? Estou olhando aqui. O time é, tipo... Pô, é colossal esse time aqui que a gente montou, mano. Leão, tem o Messi, tem o Lewandowski. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o homem de volta. Foi eliminado da Champions League. Vamos lá. Quanto que a gente tem que pagar pelo homem? 115 milhões. Está caro, hein? Está caro. O quê? O jogador guarda rancor do seu clube e não está disposto a negociar uma transferência. Que isso, mano? Isso é novidade para mim. Isso é novidade. Então tá, Neymar. Então tá. Fica aí. Fica aí, trouxa. Fica aí. Duvido que você não ia vir, mano. Duvido. Agora fica aí. Vai jogar a UEFA a outra Copa lá. Não vai... Não vou contratar ninguém também, rapaziada. Vamos embora com sangue nos olhos. E agora a gente vai fazer a parada acontecer dessa forma. A gente vai até o jogo da Champions e a gente simula. Bom, o problema é o seguinte, né? Aqui vai com o time que eu escolho. Então tomara que esse time encaixe aí porque vocês viram, né? O CPU tá jogando de jeito diferente. Jogo em casa. 3x0. Que resultado espetacular. Hakimi Leão. E quem fez outro gol? O Leão. Dois gols do Leão. E o Lewandowski perdeu um pênalti, acredito eu, né? Tá com uma bolinha vermelha ali. Então poderia ter sido 4x0. Pô, mano. Tá de sacanagem comigo. Pro jogo de volta eu vou fazer um negócio diferente. Vou botar o Messi de titular, tá? Ih, ele tá cansado. Mas vou botar o Messi de titular aí pra ver o que rola. Mano, é só não tomar 3x0, né? Dá pra gente passar isso aqui. Vamos ver. 1x1 empatamos. Mano, o Leão tá jogando muito, hein? O Messi acabou saindo. Eles começaram na frente. O Leão empatou. Conseguimos a nossa vaga pra próxima fase. Bom, o nosso adversário das quartas final é o Borussia Dortmund. Primeiro jogo vai ser na Alemanha. Depois vamos decidir em casa. Ó, o Napoli vai pegar ali o Leipzig. Bahia de Munique e Real Madrid. Ótimo, porque eles já se eliminam, né? Saiu um deles. Esses dois são times aí absurdos. E outra coisa boa. City e Liverpool. Então a gente deu uma sorte tremenda aqui nesse sorteio, velho. Mas é claro, a gente tem que fazer a nossa parte. E temos que vencer o jogo aqui pra continuar vivo. Chegar pelo menos na semifinal. Evitar a vergonha aqui do Barcelona. Hum, primeiro jogo deu 2x0 pros caras. Eu acho que lascou. Eu acho que lascou. Não sei não. Eu acho que lascou, mano. Bom, pro jogo da volta, botei aí um time super ofensivo. DP entrou no lugar do Fabinho. Fica lá de SA. Messi e Leão ali nas pontas. Vamos ver se vai dar certo, tá? Cara, eu botei esse time super ofensivo, rapaziada. Por quê? Eles fizeram 2x0 lá. Placar elástico pra Champions League, né? A gente vai fazer 3x0 pra passar. 2x0 vai pros pênaltis. 2x2. Tá vendo? Esse time não cansa de passar vergonha. 2x2, mano. Não deu a Champions League. Nossa, eu tava confiante, viu? Que a gente conseguiu pelo menos um 2x0 pros pênaltis. Não tem jeito. Não tem jeito. O Barcelona está eliminado da Champions League. Cara, e olha que a gente contratou bem, hein? Olha que a gente fez contratações pontuais ali pro time. O Real Madrid foi eliminado também. O Bayern de Munique passa. O Liverpool passa e o City é eliminado. E o Napoli passa e o Leipzig é eliminado. Voltei a escalação original do time. E vamos simular até o final pra ver se a gente consegue pelo menos a La Liga. Mas sim, rapaziada. Estou decepcionado, hein? Pensei que a gente ia conseguir chegar na semifinal, cara. Pô. Assumir aqui o time com Guardiola. Contratamos pra caramba pra fazer esse time funcionar. E perdeu pro Borussia, pô. Nada contra o Borussia. Adoro o Borussia. Mas olha o elenco que a gente tava, mano. Olha o elenco do Borussia, né? Inacreditável. Bom, final de temporada, né? Será que a gente não ganhou? Cara, deixa eu ver isso aqui, velho. Vamos ver. Opa, campeão. Já vi ali. Conquistamos a La Liga, pelo menos. Voltamos a ser campeão da Espanha, o que é ótimo. Real Madrid ficou em terceiro, né? Olha a diferença. 70 pra 93. Mas, cara, o Sevilla fez uma campanha aqui extraordinária com 88 pontos, né? A gente teve 29 vitórias, 6 empates, só 3 derrotas. Melhor ataque com 85. A melhor defesa com 35. Maior saldo positivo, então, com 50. A gente deitou na La Liga. Super Copa da Espanha. Deu Barcelona também. 4x2 em cima do Valencia. São dois títulos aí importantes na temporada. A Copa da Espanha. Deu Atlético de Madrid. Caramba, poderia ter sido 3. E, mano, a gente já viu aqui que a gente foi eliminado. Mas vamos ver quem levou. O Bayern de Munique. Olha que final sensacional, né? Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Aí, foi a final. O Bayern acabou vencendo. Deixa eu ver aqui como foi a semifinal. Mano, o Borussia nos eliminou. Eliminou o Napoli. Olha que campanha do Borussia, né? Tirou o Milan, tirou o Barcelona, tirou o Napoli. E, na final, não aguentou, como sempre, perdendo pro Bayern de Munique. Bizarro, né? E o Bayern de Munique meteu um 6x3 no agregado ali contra o Liverpool. Doloroso. Foi pra final e venceu de 4x2. O Messi foi o artilheiro da La Liga. Se liga, 20 gols em 36 partidas que retornam pro Barcelona, né? Supercopa aqui. Teve vários jogadores ali envolvidos na artilharia. O Messi foi o artilheiro também da Copa da Espanha com 6 gols. E, na Champions League, teve ali o Dias com 11 gols. E o Rafael Leão ficou com 8. Nosso time ali aparecendo na quarta posição. Agora, vamos olhar aqui o central do elenco, manos. Então, o Messi teve 28 gols na temporada. Artilheiro isolado. 11 assistências. Realmente, temporada muito boa dele. Rafael Leão também foi muito bem com 26 gols. E o Lewandowski em terceiro. Olha o De Jong como fez uma temporada muito boa também na assistência, né? Inclusive, foi quem deu mais passe. Depois o Pedro e depois o Messi. Bom, a verdade é que nosso objetivo era chegar na semifinal da... Da... Da premiera. Semifinal da Champions League. Tô maluco. E não conseguimos. Aqui tem ali o resumo, né? Ó. Campeão da La Liga. Campeão da Supercopa. Vice-campeão da Copa da Espanha. Ah... O troféu da pré-temporada ali faz de grupos. E quartas de finais da Champions. O que vocês acharam, manos? Esperavam mais? Bom, pelo menos voltamos a ser protagonista na Espanha com dois títulos importantes, né? Agora a Champions League vai faltar, né? A gente conseguiu subir um degrau. Agora falta subir o degrau da Copa Continental aí, que seria a Champions League. E o time ficou bom demais, né? A gente reforçou bem. Não passamos uma vergonha tão grande como nas outras temporadas que o Barcelona tem passado na Vida Real. Principalmente essa que não conseguiu passar de fase aí e ficou pra outra Copa da Europa ali. Mas ainda faltou sim a Champions. Espero que vocês tenham curtido esse desafio. Tamo junto e até mais.